Olá, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos que não são inscritos, se inscrevam em nosso canal. Deixe o seu gostei aí, isso é muito importante para que o nosso canal e os nossos vídeos venham ter mais visualizações, não é isso? Graças a Deus nós estamos crescendo aos poucos aí e isso tem nos deixado assim muito contentes com aquilo que nós temos feito aqui na plataforma Então compartilhe os nossos vídeos também para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo aqui Eu falo nosso por quê? Porque não é só meu, já que tudo que eu trabalho aqui tem muito a ver com o público que nós já temos aqui que já nos segue desde 2017 e muitas ideias de vídeos vêm dos próprios inscritos, sejam em comentários até críticas mesmo, então a gente pega, por exemplo, tudo isso a gente tenta aproveitar ao máximo aqui e criar conteúdo, criar vídeos, gravar vídeos para que as pessoas venham estar, no caso, atentas tudo que diz respeito aí à área da teologia ao qual a gente aborda aqui, é claro. Não é tudo não, porque eu não sei de tudo, é claro, né? Até nas áreas onde eu trabalho aqui eu não domino tudo. A gente acaba aqui aprendendo todos os dias alguma coisa nova E como eu falei, né? Muitas vezes também com os próprios inscritos a gente aprende aqui Eu fico muito feliz aí, muitos comentários bacanas, como eu falei, né? Alguns até críticos Mas que agregam, agregam. A gente pensa diferente em muitos assuntos que diz respeito aos vídeos Claro, mas isso aí, quando a gente criou o canal, a gente sabia que nada é unânime Nenhum vídeo, tipo aquilo que eu creio que é certo, que é o mais correto Eu sei que tem pessoas que vão pensar diferente, então é normal Desde que nós tenhamos educação, então os comentários estão aí nos vídeos, para quem quiser ler Então é assim que funciona aqui no canal Gente, é o seguinte, eu vou trazer para vocês alguns livros, cinco livros aí Para o estudo do Novo Testamento Eu tenho muito mais materiais que trabalham o Novo Testamento Só que assim, de forma geral, né? Mas o que eu vou trazer aqui são introduções Ou livros que trabalham o contexto histórico mesmo Do Novo Testamento, tá bom? Então, tudo isso aqui serve para quê? Para que você, ao ler a Bíblia, principalmente em passagens Mais especificamente do Novo Testamento Onde paira uma certa dúvida Por exemplo, tem uma passagem lá onde diz que Quando Pedro negou a Cristo, né? O galo cantou E aí há uma discussão se o galo era o toque de uma trombeta Ou se era um galo de verdade Então, o texto bíblico, você pegar ali o autor Ele é o mais simples possível Então, galo, pelo menos eu penso assim Galo ali é o galo, é o animal É o animal Nós estamos em Israel, em Jerusalém Mas em um contexto também de Império Romano No período de Cristo Em uma Judéia que já era também helenizada Então, filho, ali não era só a cultura judaica reinante ali, não Havia muitas misturas já Então, se fosse, por exemplo O meu pensamento, né? E também em cima do que eu já li em comentários bíblicos Se fosse, se o galo ali fosse algo diferente de um animal O autor teria deixado uma pista melhor sobre essa questão Tipo, o galo cantou Ou seja, na troca da guarda Tipo isso, né? Porque em muitas passagens do Novo Testamento Há essa explicação a mais em passagens Mais enigmáticas E quando o texto não traz isso O autor é direto E o galo cantou O galo é o galo Pronto Quando você pega o termo grego ali Vai para um léxico Lá vai dizer É galo É o animal Então, esse tipo de conteúdo No caso explicativo Você vai encontrar em alguns materiais Que examinam o Novo Testamento No caso, o texto que nós estamos Falando aqui Que eu dei como exemplo Por exemplo Nós temos essa introdução Ao Novo Testamento Do D.A. Carso Douglas Moon E Leon Morris Leon Morris, eu acho Uma coisa assim Da editora Vida Nova É um clássico já, né? Veja que ele é um livro bem grosso, né? Ele tem mais de 550 páginas Eu não li ele todo ainda Eu li apenas a introdução Mas já vi reviews Até por isso que eu comprei o livro Então, já li o PDF Alguma coisa Olha Pode adquirir que é conteúdo de primeira Tá? Como eu falei Para o entendimento do Novo Testamento A gente tem que investir em materiais Que muitas vezes não são tão baratos assim Mas vale a pena, tá? Vale muito a pena É um outro livro também Que vai trabalhar a origem do Novo Testamento É esse daqui, ó Do Mary Tenney Da editora Shedd Esse livro aqui Da editora Shedd Também não é um livro muito fininho, não São 438 páginas ao todo Ele é um livro que contém muitas ilustrações Muitas fotos Muitos quadros Muitos quadros Explicativos Cara Muito bacana também Ele vai falar sobre cada livro do Novo Testamento Vai fazer aquela introdução Sobre quem é o autor daquele livro Contexto histórico Cultural Ou seja Tudo aquilo Que é Importante assim Para Para O nosso conhecimento do Novo Testamento Então ele vai falar aqui Sobre a Igreja Primitiva Sobre os acontecimentos Daquele período De atos Mais ou menos Quando se inicia Você vai ter mapas também De Jerusalém Dentre outros E é claro Em cada capítulo Por exemplo De um livro específico Ou de uma passagem específica Ele vai trazer um esboço Então Vale muito a pena também Esse livro aqui Muito bom também Para o entendimento Do Novo Testamento Tem um outro material Que nós já temos Review dele aqui Introdução ao Novo Testamento De Luiz Berkhoff Esse aqui Da CPAD É um livro Que quando eu peguei ele Eu não senti assim Muita Empolgação Eu fui mais pela capa Pelo título Assim Aí quando chegou Eu fiquei Meio assim Mas depois Olhando direito Assim A proposta Porque Na verdade No tempo Quando eu comprei Eu achava Que ele era Era estilo De um comentário bíblico Olha só o vacilo Mas não É uma introdução também De cada livro Do Novo Testamento Bem bacana também Aquela introdução Que a gente encontra Em bíblias de estudo Só que Em livros Como esse daqui Específico É claro que Vão ser Muito mais abrangentes Essas introduções Com muito mais detalhes Muito enriquecedor Olha só Sobre os evangelhos Aqui Por exemplo Ele vai trabalhar Sobre a questão Das fontes Do Novo Testamento Ele vai falar Sobre as diferenças Em passagens Que eram No caso Que elas contam A mesma história Dos evangelhos Mas que há Diferenças Em cada livro Ou seja O livro conta A mesma história Aqueles três livros Sinóticos Exemplo Mas só que Cada livro Você vai ter Um detalhe Diferente Do outro livro Entendeu É como se Cada um tivesse A mesma fonte Mas cada um escreveu Ou traduziu De um jeito Cada autor Então ele trabalha Muito Sobre Sobre a fonte Que Olha aqui Vai ter muito Essas questões Aí tem fonte L Fonte M Então Ele vai falar Muito Sobre essas questões É uma Introdução Realmente Ao Novo Testamento Luiz Bercoff Esqueci de dizer Nesse livro Aqui Ele tem Trezentas páginas Praticamente Muito bom Também E Esse daqui Já é mais específico A Aos evangelhos Também Da vida nova Né Do autor Craig Blomber Deve ser assim O nome dele Esse daqui É um livro Que é muito Falado Também Hoje em dia É só Sobre os evangelhos E como eu falei A mesma coisa Desse daqui Ele vai abordar Também a questão Das fontes Dos sinóticos Ele vai falar Sobre as teorias Por exemplo A fonte Que Vai trabalhar Lá Vai falar O que pode Ter acontecido A crítica Da forma Então todos Esses temas Aí Vão estar Ali Vão ser Abordados Nesse material Sobre também A questão Da tradição Como que eles Faziam com A memorização De histórias Não é isso Da tradição Mesmo E depois Para cópia De livros Tudo isso daqui Vai ser Tratado Cara E muita fonte Bibliográfica De todos esses livros Aqui que eu estou falando É O que Me chama mais atenção É a fonte Que esses caras Usaram Para trabalhar Esses livros Por exemplo Também O pensamento Dos pais Da igreja Sobre Os sinóticos Sobre os evangelhos No caso Os três sinóticos E o evangelho De João E assim Vai Abordar Tudo Sobre Esse tema Aí Esse livro Quatrocentos e sessenta E três Páginas Muito Bom também Outra indicação E esse daqui Já é um livro Que Já tenho ele Há mais tempo Comprei ele ali Alguns anos atrás Não lembro Três anos atrás Mais ou menos Ele vai trazer Um pouco Das origens judaicas Do novo testamento Um estudo Do judaísmo Intertestamentário Então olha só Ele vai trabalhar O contexto histórico Cultural Religioso também Do período Pré novo testamento Ou seja Dos quatrocentos anos Ali Onde Não foi escrito Pelo menos Nenhum livro Canônico Mesmo que tenha sido Escrito alguns livros Como Macabeus Bel Bel e o dragão Esses livros Que são chamados Também de apócrifos Que nós temos Inclusive Nas bíblias católicas Eles No caso Adotaram esses livros As bíblias protestantes Não adotaram Mas nesse período Muita coisa aconteceu Muitos movimentos Tipo assim A origem dos fariseus Dos saduceus Essênios Tudo isso vai estar Vai ser abordado Aqui Nesse material Aqui Cara Muito interessante Também Da editora Shed Júlio Scott Júnior O autor Esse livro Nós temos aí 413 páginas De muita coisa A ser falada Sobre esse período Intestamentar Então ele vai preparar O leitor No caso Nós Ao contexto Do Novo Testamento Quando você lê O Novo Testamento Que você se depara Com termos como Herodes Herodes Você vai ter ali Aliacênios E tal Então Muitos Lendo aqui dali Tipo assim O que é isso? De onde vem isso? Então esse livro aqui Ele vai Trazer a origem De todos esses Personais No caso Herodes Ele fala Da origem De Herodes A borda ali E tal Quando é que surge Essa dinastia ali E assim Sucessivamente Vai falar também Sobre os escritos Dos manuscritos Do Mamorto Como foi descoberto Quem que escreveu A história de Curã Tudo isso daí É a balança Ou seja A história das comunidades Do período Intertestamentar Tá? Essa dica aqui É muito boa Também Então é isso gente São as nossas dicas De hoje Esses Cinco livros aí Para quem Quer se aprofundar Mais no conhecimento Do Novo Testamento Então era isso Como eu falei No começo do vídeo Compartilhe os nossos vídeos Deixe os seus comentários Aqui Se você já tem Um livro desses aqui Coloque aí O seu comentário Sobre esse livro aí Ou sobre os livros Que vocês tem Que eu mostrei aqui E se algo ficou faltando Por exemplo Ô Leite Tem um livro tal Que tu não Poxa esse livro é bacana Coloca o nome dele E coloca o link Coloca o link dele aqui O link da Amazon Que é onde eu Por exemplo Eu pego mais Porque pra mim Sai mais barato Aqui no Maranhão É muito melhor Frete é mais barato Então é isso Valeu gente Deus abençoe a sua vida aí E aí